Com a instalação do Batalhão de Polícia Militar, a segurança pública em Itajubai e região não será mais a mesma. Está aqui conosco o comandante do 56º Batalhão, Coronel Giovanni Ribeiro. Coronel, um grande prazer ter aqui no nosso programa mais uma vez. Bem-vindo nesse 2011 ao Itajubai Foco, ao Canal 20. Mas antes de entrarmos nessa frase que é sua, e foi dita aqui na sua última entrevista, no ano passado, recentemente a Polícia Militar realizou uma operação repressiva com diversas ações em diversos locais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa operação. Qual foi o objetivo? Por que dela? Na verdade, existe uma movimentação natural, que é típica de qualquer cidade, que é relacionada a tráfico de droga, relacionada a possível desmanche de veículo. Então, nós temos uma rotina operacional e a gente tem que realizar essas operações, até mesmo porque é uma meta da própria Polícia Militar e é uma das medidas estratégicas para conter criminalidade. Então, foi onde coincidiu essa operação que foi noticiada recentemente. Mas, assim, ela geralmente é realizada, assim, dependendo do tamanho da operação, as operações maiores, que demandam mais efetivo, são trimestrais. E aí, com o efetivo intermediário, bimestrais. E operações menores, mais pontuais, assim, mensais, semanais, dependendo da necessidade. E isso já está previsto e a gente já tem mapeado, mais ou menos, onde acontecem as residências, os locais, os pontos. E aí, a gente vai mapeando isso, inopinadamente, a gente programa essa operação e aplica. Isso é normal. E, nessa última, tivemos sucesso, porque foram muitos veículos, né, com problemas de documentação, chassi adulterado, drogas, né, muitas drogas, tanto crack como cocaína. Então, foi uma operação coroada de sucesso. Essa, na sua avaliação, a demanda em relação a, tanto, carros irregulares, carros irregulares, não são casos, assim, com documentação, irregulação de carros, com chassi alterado, ou carros roubados? É, nesse caso, foi isso. Não foi, assim, ah, o sujeito não pagou o IPVA. Não, não é isso. Isso aí é polícia de trânsito diariamente. Gente, isso aqui são veículos suspeitos de receptação, de roubo, de furto. É uma coisa mais pesada. Essa situação, tanto quanto a situação de drogas em Itajubá, são preocupantes, são alarmantes? Ou isso está no... Não, ela está numa linha de normalidade. Só que a gente não pode ter a... Digamos assim, ah, porque é normal, nós não vamos atuar. Ah, então, nós temos um pacote de ações preventivas e repressivas, né, juntamente com... Combinada com outras ações na área de saúde. Então, tem toda uma estratégia para a gente controlar isso. Então, o crime é controlado. Na verdade, ele existe e, como não tem jeito, a gente nem tem a ilusão de acabar com isso, né, como você vai acabar com o tráfico de drogas, se existem centenas de usuários crônicos aí, né, Mas a gente tem que controlar, porque, se não, é... Ou seja, vai virar o caos, né? Essa operação foi cumprimento de mandato? Foi blitz na rua? O que foi feito? É combinado, né? A gente... Os locais que já são mais de acesso ao público, a gente não precisa de mandato. Basta você fazer a inopinada. Agora, tem alguns locais que são fechados, né, e aí não tem jeito, porque precisa do mandato, né? Agora, não é só o mandato. Às vezes, a pessoa, porque está acontecendo muito hoje, que nem a família do sujeito não está aguentando mais. Então, ela franqueia... A gente já tem as pessoas, chega lá, a mãe do suspeito, ela fala, não, pode entrar e vasculhar aqui, porque eu não aguento esse mandato. Aí, a polícia pode entrar, não tem problema. Tem testemunha, entra, não precisa de mandato. O que é que foi? Qual foi o resultado da operação? É, nós... Eu trouxe um resumo aqui. Foi publicado no jornal, né? Os leitores aí já tiveram a oportunidade de conhecer. Foram dez mortos. Foi muito específica de mortos. Por quê? Porque a gente faz uma coisa combinada, porque nós temos os assaltos aqui. Temos alguns assaltos aí no mês de dezembro, no mês de outubro. Aliás, o ano passado todo, mortos operantes, assim, tirando os que fugiram a pé, ou de bicicleta, é a moto que é usada. Eles entortam a placa para cima e fazem... Tem uma tal de moto preta aí que aterrorizou ali a região da medicina e fez alguns assaltos aqui em Poço Resulino, no centro da cidade. Então, o foco foi moto preta. Então, nessa brincadeira de correr atrás de moto preta, foram dez mortos suspeitas, com a placa amassada. E, a partir dali, desenvolve a investigação, depois que vai para a Polícia Civil, né? Mas foram cem pedras de crack, um quarto de quilo de cocaína, né? Em pó. Duas buchas de maconha. E outros materiais aqui relacionados com isso. Celulares, suspeitos... Tivemos dois menores aprendizes. Menores aqui em Itajubá. Aliás, não em Itajubá, não. Na região do sul de Minas, em geral, né? 140 massas de cigarros, desses... Clandestinos. Clandestinos, né? Paraguaios. Balança de precisão. Arma de fogo. Foram... Foram um total... Foram duas, né? Um revólver e uma pistola. 7,65. Revolver 38. Oito munições 7,65. E teve uma quantidade de dinheiro aqui, em torno de 600 reais. A inauguração do batalhão, a instalação do batalhão, está para acontecer na próxima semana. Próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. Cai no dia 9 de fevereiro. Às 16 horas. Nas suas palavras, com a instalação do batalhão, a segurança pública de Itajubá e região não será mais a mesma. O que vai mudar? Não vai ser a mesma, porque a mudança de gestão é, assim... É... É muito significativa. Porque... Nós ganhamos aí oito cargos de capitães, né? Que vão assumir as três companhias, que são duas em Itajubá e uma em Paraisópolis. E o estado maior também são capitães. O subcomandante é o major, está chegando aí... dia 15 de fevereiro, o major Otterson. E... Já recebemos uma leva de tenentes agora no fim do ano. É... Sargentos, da formatura de sargentos. Em abril, vamos receber uma quantidade melhor de soldados, né? Tivemos um aumento de cargo também. Então, a gestão vai melhorar. A questão do efetivo, né? E, combinado com algumas coisas, algumas estratégias aí de nível municipal, a gente acredita... É lógico que vai... Sempre há uma melhoria, né? Onde é nível batalhão, o nível da segurança é melhor. Por causa disso. Por causa das pessoas, são pessoas mais bem preparadas, mais experientes, já tiveram... Uma gama de experiências muito grande. Quer dizer, vai aumentar o efetivo aqui na região? Vai aumentar o efetivo, mas muito mais do que isso, a qualidade das pessoas. São pessoas que têm mais cursos, mais capacitada, digamos assim. Tem mais capacitação em termos de cursos, né? Ou seja, quer dizer que a inteligência da Polícia Militar começa a trabalhar com mais eficiência também. Com mais eficiência, né? Porque não é só a questão da formação, é a questão da experiência. Os capitães já estão no meio da carreira. A partir da instalação do batalhão, dia 9 de fevereiro, o senhor acha que essa mudança ocorre em quanto tempo? Ah, nós temos algum retorno em médio prazo por causa do efetivo, né? Mas, assim, eu acredito que o ciclo operacional gira em torno de... Vamos colocar aí o ciclo completo em torno de um ano operacional. Então, nós já vamos ter muitas melhorias agora em 2011, mas a partir de 2012, eu acho que nós já operamos já com... Assim, porque nós dependemos também desses capitães. Certo. Porque o que nós ganhamos são os cargos, né? Então... Agora tem que preenchê-los, né? Agora tem que preenchê-los. Coronel, eu lhe pergunto. Essa eficiência, ela prevê que a cidade de Itajubá também passa por um momento de crescimento? E esse crescimento também vai... Não, o momento de crescimento de Itajubá, a potencialidade, que pelo menos nós tivemos acesso reservado aí a planos estratégicos e planos diretores das empresas, das universidades e da prefeitura, foi o que deu a convicção no governo de elevar aqui a batalhão. Agora, nós temos problemas estruturais para resolver que eu acho que não vai ser a curto prazo, né? Nós estamos com dificuldade, por exemplo, de trazer efetivo para cá, porque o mercado imobiliário que é muito violento, muito agressivo. Verdade. Então, um capitão que paga um aluguel de 800 reais em postos de caldas, por exemplo, em Lavras, vem para cá e vai pagar 1.500. Não quer vir para cá. Mas eu acredito aí que tem planos habitacionais que estão surgindo, em nível de município e tal. Então, com o tempo, isso vai resolver. Por isso que eu falei um ciclo de um ano, porque nós vamos precisar... Não é só ter o policial. Ele tem que ter condições favoráveis para vir para cá. Então, eu já brinquei... Eu tenho muitos amigos no Exército. Eu falei, olha, aqui só existe um batalhão do Exército, hoje, porque tem uma vila militar e uma casa do comando. Porque se não tivesse, já teria acabado. Você tocou num ponto importante, né? Porque enquanto Itajubá precisa do crescimento, a ganância de alguns está fazendo um bloqueio sério nisso. Ou seja, aluguéis exorbitantes estão impedindo que pessoas de alto, de melhor nível venham para a cidade. Engenheiros, policiais... Porque entra na... na lei de mercado, né? É verdade. Não tendo estrutura, a oferta fica bem menor, né? Que a demanda... Bom, mas isso aí vai se equilibrar. Vai, com o tempo vai. Coronel, muito obrigado por sua vinda aqui. Boa sorte frente ao 56º Batalhão. Isso, nós vamos ter a solenidade militar no quartel. Gostaria de convidar as pessoas que puderem estar presente. Nós convidamos, né? Todos os segmentos aí de educação, política, comércio, indústria. E vamos fazer uma festa bonita para marcar realmente porque as pessoas não conhecem a dimensão dessa melhoria de estrutura da Polícia Militar. Mas é importante participar para pelo menos ter uma ideia. E, logicamente, vão perceber com os resultados que nós temos o compromisso de melhorar, né? Está escrita a frase, vamos cobrar. Vamos acompanhar, coronel. Boa sorte, sucesso. Eu conversei aqui com o coronel Giovanni Ribeiro, comandante do 50º Batalhão de Polícia Militar que está se instalando aqui em nossa cidade para melhorar a qualidade de vida e a segurança pública de Itajubai região. Itajubai em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.